Olá muito obrigado para você moçada que está junto com a gente aqui no nosso canal da coluna drone é uma honra imensa tem vocês aqui conosco pessoal obrigado de verdade se você ainda não é inscrito aqui do no canal da coluna drone não perca tempo se inscreva agora mesmo toda semana tem vídeo novo aqui para vocês tá bom moçada é o seguinte quem me acompanha lá no nosso Instagram lá na da coluna drone lá no Instagram tá bom é já percebeu que muitas pessoas têm marcado a gente alguns vídeos e pedido para a gente comentar algumas coisas que acontecem algumas pessoas que não sabem porque que aconteceu o que o um determinado vídeo apareceu alguma coisa e não sabe o que aconteceu etc marca a gente pede para responder lá só que fica complicado responder tanta gente ao mesmo tempo tá bom lembrando mais uma vez que esse tipo as perguntas que o pessoal manda lá que marca a gente lá nos vídeos são ligados aí a como o canal é ligado a a quem tá começando agora no mundo dos drones acaba sim tendo algumas dúvidas dúvidas de iniciantes normal tá bom E aí que que eu resolvi fazer pessoal na verdade foi até uma dica que me deram lá muito obrigado por quem me deu a dica de fazer uma espécie de um react tá bom só que não é um react como um react normais aí que o pessoal geralmente só coloca um vídeo para tocar lá e fica fazendo dando risada fazendo grassejo e acabou não a nossa ideia é justamente aprender alguma coisa com as cagadinhas dos outros tá bom o primeiro que eu estou com a minha voz um pouco diferente né é porque e porque na verdade eu tô gravando aqui a tela do computador me disseram que assim seria mais fácil então eu tô fazendo dessa forma tá certo o primeiro vídeo então muita gente já viu é esse aqui porque eu não sei se vai dar problema de de copyright etc mas o que que aconteceu nesse fato aqui ó eu não consigo assistir isso sem ficar danizado porque o que aconteceu foi o seguinte ó sério é a duas hipóteses para o que aconteceu aqui a primeira que eu apurei é diferente do que tá escrito aqui tá bom aqui tá falando que o o o drone é provavelmente aí pelo que aparenta ser é parece ser um 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 phantom drone né mas cara de phantom mesmo né o camarada foi fazer um long grande grande longe gente para quem não conhece é quando você pega o seu drone voa muito longe bem próximo da da do limite máximo de recepção do sinal dele tá certo só que acontece na hora que o camarada vai ele até consegue o problema é voltar e a bateria acabar no meio do caminho ou como como supostamente aconteceu aqui a bateria acabar antes do drone chegar ao local de pouso tá certo então a quando acontece isso o drone vai dando vários avisos através do rádio né através da tela do celular no rádio vai dando vários avisos que a bateria tá acabando tá acabando tá acabando e aí o cidadão começa a desesperar e tenta trazer o drone mais rápido possível para pousar só que chega um momento na bateria ali vou deixar tocando aqui chega um momento ali na bateria que a bateria não é suficiente mas nem para sustentar o voo então o drone começa a fazer o auto land o auto land nada mais é que o drone começa a pousar aonde ele estiver tá bom essa é a primeira hipótese tá a segunda hipótese que a gente é por tá apurando aí eu não consigo afirmar sempre da questão é o que o cidadão quando foi fazer o voo com o seu drone você não consigo parar de rir quando vejo essas coisas quando o cidadão foi fazer a decolagem com o seu drone não marcou o home point o que é o home point ponto de casa tá em português literal é que a gente o quando você vai fazer o seu voo você tem que primeiro coloca o drone no chão tá liga o drone liga o rádio liga o drone e aí você espera com que o sistema de geolocalização do drone que tá lá dentro do drone e já o sistema eu tô falando que é o o gps e o compras né que é o o o a bússola eles verifiquem ou melhor eles marquem no computadorzinho do cérebrozinho drone que aquela posição que eles estão é aquele posição que o drone está é o lugar que se der algum problema se perder o sinal se der algum problema é para aquele local que ele tem que pousar tá e aí que acontece muitas das vezes que pode acontecer também que pode sim ser o problema que aconteceu aqui tá certo o cidadão provavelmente colocou o drone aqui no chão ligou o rádio ligou o drone e já saiu voando tá o que que acontece quando ele começa a sair aqui começa começa a se deslocar o drone é em voo ele marca aquele local em voo como sendo o home point tá E aí que acontece quando dá qualquer tipo de problema o drone por exemplo uma perda de sinal ou então algum outro algum algum desvio alguma coisa assim o drone ele vai voltar não para aqui para o chão aqui da da aonde você decolou mas sim aonde ele capturou a a posição a última posição conhecida em termos de gps que ele capturou tá certo e aí é pode pode acontecer isso que aconteceu aqui o camarada foi fazer foi decolar o drone capturou aquela posição como home point aí ele entendeu que na hora que ele foi voltar entendeu que aquele é o home point e aí você acaba perdendo o sinal você acaba perdendo aí o local exato de pouso nesse caso foi na água meu deus é um desespero pessoal vou eu confesso que é um desespero tá é tem caras aí que sabe nadar aí tenta pular na ponte eu já vi esse vídeo de um cara pulando a água para salvar o drone mas é do altura dessa aqui eu acho não muito bacana não tá então duas dicas vai fazer o seu vou primeiro espera aparecer na telinha ali do seu do seu do seu do seu celular né que tá ligado ao rádio espera aparecer o seu home point certo e 2 se você vai fazer aí um 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 long range não esqueça o drone às vezes ele vai beleza só que você tem um fator é que acho que é conhecido como o vento né que vai atrapalhar o seu retorno e a bateria não vai ser suficiente para você voltar tome cuidado tá certo vamos aí então o vídeo é esse aqui então você por favor não esqueça você que que aí participa de um monte de grupo aí de whatsapp aí e nunca é nunca mandar nada né lá pro pessoal né você nunca posta nada no seu grupo já pega esse vídeo aqui e compartilha no seu grupo de whatsapp manda pra lá mostra que você tá lá no grupo que você tá interagindo também para todo mundo ver essa essa situação e a gente aprender claro um pouquinho um especialmente para você que tá começando do zero no mundo encantado dos rádios controles tá bom curtir nós gosta do assunto então não esqueça de se inscrever aqui na coluna drone toda semana nós temos vídeo novo não esquece também de seguir a gente lá no coluna drone e também marcar nosso vídeo lado no pra gente poder comentar aqui no nosso canal tá certo e a gente vê claro no próximo vídeo